A operação de combate ao tráfico de drogas foi em conjunto com as polícias civil e militar 50 quilos de cocaína foram apreendidos em Santarém Oeste Paraense A droga foi encontrada na comunidade de Pinduri, onde parte da quadrilha foi presa O material e os traficantes foram conduzidos para Santarém de barco e depois levados à delegacia central Este acusado negou fazer parte do bando Vê se eu conheço o pessoal aí, pergunte se eu conheço eles aí Conheço esse aqui, porque já puxei minha cadeia junto, esse aí é meu irmão Mas eu não sei o que ele faz não Vai provar sua inocência? Vou provar, eu vou falar, agora resta a justiça acreditar De acordo com a polícia militar, todos os presos são reincidentes Este policial fala como foi o trabalho que resultou nas detenções Teve um pessoal que estava em terra aqui, que tinha uns, eu acho que três peruanos e alguns outros E um deles nós fizemos a prisão dele aqui, mas a droga estava na comunidade do Pinduri E vocês chegaram lá monitorando todo mundo e todo mundo preso? Com certeza, fizemos a prisão dos seis indivíduos envolvidos nesse crime de tráfico de droga E a apreensão desse, eu acredito que quase de 40 a 50 quilos de droga Para a polícia civil, a operação foi considerada um sucesso Porque seis presos de alta periculosidade não vão mais atuar no município Foi uma operação aí, comandada pela DRE de Belém E nós contamos com o apoio da polícia militar, do grupo tático operacional O capitão Wilton aqui prestou um excelente trabalho nessa operação E graças a Deus nós conseguimos tirar de circulação seis perigosos traficantes e toda essa quantidade de droga E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto